Não temos nada de bom minha filha, nada mãe, o homem não está nem em casa, em viagem perdida, que trabalho mãe, nem joguinho, nada, também o homem está na pobreza, tem aqui nós, tem gente pior que nós não, mas ele também está ruim, que cansaço, meu Deus, compadre, vem fazer uma visita, que milagre, tudo bom? Tudo, oh minha filha, eu fui na rua, fui ali na ruazinha, comprar uma carne, eu fui fazer um escardado, porque carne de boi nesse tempo, quem é que pode comprar? Você está de boa qualidade? Aqui? Não, aqui é motocó de boiro, não, aqui é só comer minha filha, que custou oi da cara, é minha filha, eu comprei, porque carne de boi, quem é que pode comprar? É aquilo da água na boca, é, se sobrar uns ossinhos, eu lixamos, viu? É, mas eu vou comer osso, só cachorro, mas se só tem osso, depois eu volto, viu? Viu, amanhã, pronto, pronto, tá bom. Eita, vou preparar, já botei, eita, panela velha, que faz comida boa, eita, vai ficar uma delícia, bota o zumocotão primeiro, eita Jesus, dá jaleia para cozinhar, que danado, cadê o tempero? Deixa eu pegar aqui o tempero, é, olha, temperinho que eu fiz, botar aqui dentro para fazer esse amocotó, esse pirão, eita, olha, já cheirou, nem freteu, nem já cheirou, já cheirou, eita, deixa eu ver o que mais? Ah, a vergonha que eu comprei também, olha, eita, aqui nem cachorro acha, eu vou, tomara que o cheiro não alarme para a comunidade, porque se com mais esse cheiro, eita, o fogo está pegando fogo, o sal, já me esquecendo do sal, Jesus, eita, fumaça desgraçada, tem criatura que aguente? Eita, deixa eu ver, o bicho não está bom de sal, o bicho não está bom não, eu vou botar mais sal, eu vou botar mais sal, porque só eu mesmo, eu não tenho pressão árida, eita, eita, acho que está, não, eu vou botar tudo, porque é muito, é muito motocó para pouca, é muito motocó para pouca sal, eita, está bom, viu, deixa eu ver, tá bom, viu, eu vou entrar para eu pegar os pratos, porque já está quase frevendo, e o pai está na hora de chegar para comer, mas eu, eu vou trampar aqui, e vou ir buscar, os pratos, para não esconder, é para não botar a fata aqui, sentado no bar, lá do caminho, panela velha, é que faz comida boa, quero ver essa aí cozinha de um bater de milho, quero ver essa aí cozinha de um bater de milho, vou pegar os pratos. Tamaninha, tamaninha, eu quero comer um motocó, um motocózinho, a fiaz também, o que é que eu posso fazer, um motocó é meu? Olha menino, tu, tu a renega do inimigo, tu a renega, vai Oi, o motocó já está no fogo, compadre, Ah, meu filho, botei até o vizinho. Eita, tubaíra para nós tomar. Viu que a encomenda. Tá, meu filho, desde cedo. Viu o tempero aí, compadre? Viu que o tempero está esfertando? Eu não vi na estrada o tempero não, cheirando? Eu vi o cheiro rumeirão de estresse. Oxe, meu filho, passaram os caras aqui agora gritando, nestando. Eita, um desse restaurante que estava cheirando, viu? Eita, compadre, cadê o mocotão? Está aí dentro, meu filho, porque é muita água. Tem que botar muita água, senão não cozinha. Eita, compadre, vamos guardar a tubaíra para a gente comer o mocotão. Vamos, vamos, oxe. Meu filho, o povo passou aqui, o cheiro ensinando tudo. Lá no fundo, o povo já está tudo desesperado, achando que é um restaurante que abriu, mas não é. Eu sou cozinheiro velho, compadre. Eu botei, compadre, ó, aquele tanque de água e botei um quilo de sal todo. Porque tosquei na boca e não tinha sal que pegasse. Eu digo, vou botar um quilo todo e botei. E o bicho não ficou no sal? Um quilo de sal? Não deu, se tivesse outro eu ia botar. Bora, bora, bora. Mas, compadre, eu lembro que tu cozinhava para aquilo com medo de gente quando chegar na época de São João, né, compadre? É, então. Meu compadre é bom para os vinhentos. É, meu filho, oxe, a mim está boa a comida. Eita, maninha, a mim sentiu muito bonito, viu? amanhã tá um gerou, o chefe tá, o chefe tá muito forte, o chefe tá muito forte, o chefe me deu, eu vou levar um pouquinho amanhã, a menina chega arrumou um negócio vamos levar, vem não, não tem bonita aqui não, vamos levar assim, amanhã, tá? Ah, porra, não via? É, não, mas cabe, ai, quer cuidar, o senhor também, que se revolutionary, tem bonita, só que tem muita parte, a gente ainda tá fazendo pra não fazer bem. Quando você vai levar isso, não tem bonita, mas essa daqui não tá dando perna não, tem outra, tem outra, pega 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 pega, pega pega pega, pega essa aqui ó, que tá avôa Eu acho que já queimou Eu acho que já queimou esse horário todo Procurando uns pratos Ai, meu Jesus! Compadre, cadê minha janela? Meu Deus, deixaram até a tampa Compadre, levaram Levaram o pé do foco Ai, Jesus! Cachorro não foi? Compadre, será que foi cachorro? Foi cachorro, compadre Cachorro? Mas vou de duas pernas Pode ter sim, porque Um cachorro não ia aguentar carregar aquela panela Cheia de água e cheia de tempero e verdura Tudo dentro, meu mocotó Eita, maldita hora Maldita hora que eu comprei aquele mocotó Povo desgraçado Compadre, valem-me Deus! Quem viu você trazendo esse mocotó, compadre? Quem viu, compadre, esse mocotó Eu já sei quem foi Eu dei de cara com mulher saindo da minha casa aqui Dei de cara com ela Será que ela teve coragem de vir roubar o mocotó no fogo? Nem cozido estava direito? Ela não teve coragem não Ela roubou, compadre Vem ser desgraçada O bicho estava num pulo Estava a panela burbulhando dentro Cozinhando a mulher Vem pegar meu mocotó no fogo Eita, compadre O mocotó já estava de pulo E a desgraçada E vai ficar assim, compadre? Sessenta reais perdido Eu vou na casa dela Que mandava chegar lá Como que não aconteceu nada Eu descobri se ela roubou mesmo uma outra coisa Porque eu estou caindo dos quartos de fome Passei o dia todo Bora, bora Chega lá na barra Ache o corrente Eita Ela pegou esse pinó cotó Eita A turpa ainda vai ser prendida E pode cozinhar nada mais E até o vaso que ela faz para carregar as coisas Eita É coisa de Deus Eita Que delícia Eita Que bonita Que lindê Que lindê Eita Que lindê Eita Que lindê Arrugando o bichinho azul daquilo Eita Não vai acabar ele O que foi, mãe? Oh, cheque Eita 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 Já tem água demais minha filha. Já tem água demais minha filha. Não tem quem possa. Não tem quem possa pegar água. Vamos botar ali água para ver se mergolha. Traga a panela mãe. Traga a panela. Tudo fechado. Eu fui pelo fundo que eu tenho certeza que minha comida está aqui. Eu nem aprontei a comida direito. É desgraçado. Eu não vou te botar nada. Se ela tiver que ir em uma copé, ela me apanhe a noite. Vai, vai, apanhe. Tem que ter uma torcida com a roupa de pé. Eita. Pega a pinta e tudo. Olha, eu abenço a minha filha. Gumbabe. O que é? Isso que é mulher. Eu vou procurar uma coisa aqui minha que está aqui dentro dessa casa. Não tem nada seu aqui dentro dessa casa. Tem sim. Eu vou entrar aí porque eu vou. Eu vou entrar. Quem lhe disse que aqui tem? Eu que estou lhe dizendo. Você vai me desafiar na minha casa. Entre. 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 Oh menina. 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 É assim que a senhora é ladrona, né? Olha que minha comida solitária. Até a mulher banhou, cumpadre. Desgraçada. Deixa eu ver se ainda está temperado mesmo. Oh menina. Oh menina. Olha. Oh menina. O que eu vou voltar senhora? O que eu vou voltar senhora? O que eu vou voltar senhora? Eu. Eu nunca mais entro nessa. Você que vai me dar. Quer comer matacão. Ai ó. Nem o cão nem matacão nenhum. Ai não é louco. Não é louco. Entra. Entra! Ai, 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 ai! Eu conto que o motocicleto fortalecido paidoso mesmo! Eu vou ficar mais forte!